Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal. Pra você que não me conhece ainda, eu me chamo Thiago Dias. E no vídeo de hoje nós vamos ter as melhores piadas do menino danado chamado Joãozinho. Pense num menino arretado de ruim. E eu já quero começar esse vídeo pedindo a sua inscrição no nosso canal. Se você está aqui pela primeira vez, nós temos vídeos toda terça e toda sexta sempre contando as melhores piadas da internet. Piada de corno, de bebê, de velho, de ceolunga, de loura, de polito, de português, de tudo que você imaginar tem aqui nesse canal. Então se inscreve pra não perder nenhum vídeo novo. E já clica no gostei, ativa o sininho, faz tudo que tiver que fazer. Feito tudo isso e depois de meia hora de conversa, vamos para o vídeo. Joãozinho chegou pro seu avô e pediu. Vovô, fechou só um pouquinho. Aí o avô dele pegou e disse, mas por quê? Aí ele pegou e disse, é porque mamãe disse que no dia que eu se ia fechar os olhos a gente vai ficar rico. A professora chegou pra Joãozinho e disse, filho da peste, vem cá, me responde isso aqui. Na frase, eu procuro um homem fiel. Qual o tempo, hein? Aí o Joãozinho pegou e respondeu, professora, é tempo perdido. Joãozinho chegou pra sua professora e disse, professora, um menino como eu pode ter filho, pode. Aí a professora pegou e disse, claro que não, né, Joãozinho, você só tem 10 anos. Aí ele pegou e disse, e uma menina que nem Mariazinha pode ter filho? Aí a professora disse, também não, meu amor, ela só tem 9 anos. Aí Joãozinho olhou pra Mariazinha e disse, eu não disse que não tinha perigo. Joãozinho chegou pra sua avó e disse, vovó Ana, bota essas botas aqui pra mim. Aí a avó pegou e disse, mas por que que você quer que eu bato as minhas botas, meu filho? Aí ele pegou e disse, é que o tio João disse que no dia que a senhora bater as botas, ele vai me levar na Disney. Joãozinho chegou pra sua mãe e disse assim, mamãe, o papai ainda faz cocô na cama? Aí a mãe pegou e disse, não, meu filho, por que que você tá me perguntando isso? Aí ele pegou e falou assim, é porque ontem à noite eu ouvi você dizendo, lá vem eu com essa merda mole de novo. A professora, preocupada com as histórias que eu via sobre Joãozinho, chamou ele pra conversar e disse, meu filho, vamos conversar sobre sexo. Aí Joãozinho pegou e disse, tá certo, doutora, que que a senhora quer aprender, hein? Joãozinho vai na farmácia, chega lá e disse assim, seu Joaquim, me dê uma caixa de supositório. Distraído, o menino olhando as coisas que tinha lá nas prateleiras, já ia saindo sem pagar. Quando ele ia saindo, aí o farmacêutico pegou e disse, é pra botar na conta de sua mãe, é menino? Aí ele olhou pra trás e disse, não, é pra botar na bunda do pai, hein? Na escola, a professora falava dos animais. Aí disse, pra que que serve a ovelha, Marcinha? Pra nos dar a lã, professora. Pra que que serve a galinha, hein, Marcinho? Pra nos dar a obra, professora. A professora olhou pra Joãozinho e disse, e pra que que serve a vaca, hein, Joãozinho? Aí ele pegou e respondeu, pra passar dever de casa. Joãozinho chegou pra professora no final da aula e disse, professora, eu tenho um recado do meu pai pra senhora. Aí a professora disse, que recado, Joãozinho? Pode falar. Aí ele pegou e disse assim, ele me disse ontem à noite, que se minhas notas não melhorar rapidinho, alguém vai apanhar. Logo depois de se mudar, Joãozinho liga pro seu avô e disse, vovô, o senhor sabia que a gente já tá na casa nova? Aí o avô pegou e disse assim, é mesmo, né? Mas vocês tão gostando, meu filho? Aí ele disse, ah, que amanhã é barato, vovô. Eu tenho um quarto só pra mim. A minha irmã tem um quarto só pra ela. Só o coitado do papai que tem que continuar dormindo com a mamãe. Joãozinho não tinha feito o dever de casa e a mãe dele pergunta. Joãozinho, por que que você não fez o dever de casa, hein, menino? Aí ele pegou e disse, oxe, mãe, agora a gente não tá morando nem num apartamento. Durante o jantar, Joãozinho conversando com sua mãe e disse, mamãe, por que que o papai é careca, hein? Aí ela pegou e disse, oxe, meu filho, é porque ele tem muitas coisas pra pensar e é muito inteligente. Aí ele olhou assim e disse, mas mamãe, e por que que você tem tanto cabelo, hein? Aí ela pegou e disse, cala a boca e come logo o diabo dessa sopa, menino rei. Na aula de matemática, a professora chegou pra Joãozinho e disse, Joãozinho? Aí ele disse, pode perguntar, professora. Aí a professora disse, se você tivesse 30 reais num bolso e 70 no outro, o que teria? Aí ele pegou e disse, com certeza era a calça de outra pessoa, professora, que eu tô lisinho. Uma senhora que morava ao lado da casa de Joãozinho chegou pra mãe dele e reclamou, olha, o seu filho passou o dia inteiro me imitando, viu? Aí a mãe de Joãozinho olhou pra ele e disse, Joãozinho, eu não já disse pra você parar de esbancar o idiota, menino? Mais uma vez, na aula de matemática, a professora pegou e disse assim, Joãozinho, quantos dedos tem na minha mão? Aí ele pegou e disse, cinco, professora. A professora pegou e disse, se eu tirar três, o que que acontece? Aí ele pegou e disse, a senhora vai ficar aleijada, né, professora? Joãozinho chegou pra professora e perguntou, professora, alguém pode ser culpado de alguma coisa que não fez? A professora pegou e disse, mas é claro que não, né, Joãozinho? Aí ele pegou e disse, ainda bem que eu não fiz o dever de casa, não. A mãe de Joãozinho chegou pra ele e disse assim, meu filho, nós vamos visitar o filho da vizinha que acabou de nascer. Mas ele nasceu sem orelhas, nada de gracinha, viu? Chegando lá, Joãozinho colocou a mão na cabeça do menino e disse, ter lhe dê uma boa visão, meu filho. A mãe ficou surpreendida e achou lindo a preocupação e perguntou, por que você disse isso, hein, meu filho? Aí ele pegou e disse assim, é porque se ele precisar usar óculos, ele tá lascado. Na escola, a professora olhou pra Joãozinho e disse, se eu digo, fui bonita, é passado. Se eu digo, eu sou bonita, é o que, Joãozinho? Aí ele pegou e disse, é mentira, professora. A professora chegou pra Joãozinho e disse, o que você vai fazer quando for grande igual a titia, hein? Aí ele pegou e disse, um regime, professora. A professora chegou pra Joãozinho e disse, quantos pulmões nós temos, Joãozinho? Aí ele pegou e disse, quatro. A professora disse, quatro, Joãozinho? Aí ele disse, sim. Aí ela pegou e disse, sai da sala, seu burro. O menino ainda teve coragem de falar, professora, você perguntou quantos pulmões nós temos. Nós dois tem quatro. Porque nós é um termo usado pra duas pessoas. Juquinha e Joãozinho chegaram junto na escola, atrasado. E a professora pegou e disse pro Juquinha, Juquinha, por que foi que você se atrasou? Aí ele pegou e disse, professora, é que eu tive um sonho onde eu tava voando. Aí o avião tava fora do horário, aí eu acordei tarde. A professora disse, e você, Joãozinho? Por que você atrasou? Aí ele pegou e disse, professora, eu não tava esperando o Juquinha no aeroporto. Na sala de aula, a professora pegou e disse, agora só quem é burro vai ficar de pé. Aí todo mundo sentou, né? Até que o Joãozinho se levantou e a professora perguntou, Joãozinho, você quer ser o único burro, é? Aí o Joãozinho pegou e disse, professora, é não, é porque eu não queria deixar a senhora em pé sozinha. A professora pediu pra Joãozinho que ele falasse uma palavra com a letra C. Aí o Joãozinho pegou e respondeu, vassoura, professora. Aí a professora curiosa perguntou, vassoura, Joãozinho? Mas onde é que tá o C de vassoura? Aí ele pegou e disse, no cabo, professora. No parque de diversões, Joãozinho pede dinheiro pra sua mãe pra dar um velhinho. A mãe sensibilizada dá o dinheiro, menino e pergunta, pra qual é o velhinho que você vai dar esse dinheiro, meu anjinho? Aí ele pegou e disse, praquilo ali que tá gritando, olha a pipoca quentinha. Na escola, o professor fala no telefone, o senhor tá me dizendo que Joãozinho tá gripado e não pode vir na aula. Exatamente, respondeu uma voz bem grossa do outro lado da linha. Aí o professor pegou e disse, e quem é que está falando? Aí a voz pegou e disse assim, é o meu pai. É isso aí, meu povo. Se você assistiu esse vídeo aqui, eu quero agradecer pela sua contribuição, por você estar acompanhando os meus vídeos. Quero pedir pra você se inscrever no nosso canal se você é novo, deixar o seu gostei e deixa aí nos comentários de qual cidade você está falando. Compartilha os nossos vídeos nos grupos de WhatsApp, manda pra aquela sua amiga que está pensando em engravidar, pra ela ver os cuidados que ela tem que ter com o menino, se for menino, viu? Porque todo menino é assim, que nem Joãozinho. Pense num menino arretado, é o tal do Joãozinho, viu? Mande para suas amigas, seus amigos, tá certo? Um forte abraço e fiquem com Deus. Um forte abraço e fiquem com Deus.